Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Odyssey. Pera aí, pessoal. Para de conversar! Tá, a gente... Vamos continuar. Vocês viram que essa cena já passou no vídeo anterior, tá? Já teve isso. Ela fez essa atuação merda dela. Por que é que tá voltando disso? Porque eu dei loading. Quando eu parei de gravar, eu saí do jogo e acho que não salvou. Eu vou pular isso aqui. Porque eu já vi. Eu acho que eu lembro as opções que eu escolhi. Você não sabe o que tá falando, eu posso explicar tudo, eu tinha coisa pra isso. Pronto. Essa pessoa não é você, deuses não se curvam com isso, essa pessoa não é você. Vamos passar. Ela ainda é nossa mãe, é claro. Mesmo tendo sido abandonados, sobrevivemos. As coisas podem... O culto! Vamos encontrar o Nicolaus. Não é a fraqueza. Quais são os planos do culto? O que eles querem? Acho que eu já coloquei isso. Eu vou acabar com o culto. Aí tinha essa opção aqui, né? Não antes de eu te machucar, não antes de eu te abraçar. Eu coloquei te abraçar, né? Eu queria colocar não antes de eu te machucar pra ver o que acontece, mas... Deixa... Deixa isso aqui. Ah, isso aqui... Ah, tem um símbolozinho de espadinha ali, ó. Se eu colocar essa, eu vou ter que lutar contra ela. Será que eu posso matar ela aqui? Não, não vou colocar isso aqui. Não antes de eu te abraçar. Nossa, cara. Ela tá bem chatinha, né? É, você tem que contar... Tem que contar pro Heródoto aí. Continua aqui, pessoal, nossa série. Não era pra ter sido assim a introdução. Comecei de forma errada. É porque eu achei que o Loading já voltaria daqui. Mas não, ele voltou lá atrás. Eu tive que ver essa cutscene de novo. Falar com o Heródoto. Lembranças despertas. Heródoto. E então, a lenda era verdadeira? Foi magnífico? O que houve com você e com sua lança? Devagar, Heródoto. Minha lança está mais forte. Posso sentir. Você tinha razão. Há algum tipo de artefato lá. Ele me mostrou uma visão. De mim e da minha mãe. Então, a antiga civilização é real. Alexios, você não faz ideia do poder que possui. Todo ele concentrado na lança de Leônidas. Isso não é tudo. Demos me seguiu até aqui. O culto já está agindo. Ela mesma disse. Eles estão vindo atrás de nós. Da minha família. De Pericles. Se ela lhe disse isso, não seria uma armadilha? Não importa. Temos que chegar em Atenas. Avisar Pericles. E temos que encontrar minha mãe antes que eles o façam. Então, vamos para Phoenix. Se Pericles está em algum lugar, é lá. Beleza. Vamos para Phoenix, não é o que ele falou. Phoenix. Correça. Comandante, você voltou. Tipo... É isso aí. Boa felicidade. Deixa de ser falso, filha da puta. Deixa eu ver aqui. Tem isso aqui, né? De matar todos os cultistas, cara. Nossa. Vai ser interessante matar cultista por cultista depois. Não sei se eu vou filmar, tá? Eu matando todos os cultistas, porque... Cara, essa série aqui vai ser gigantesca. Vamos só aqui, ó. Colete fragmentos de artefatos. Que é para upar a lança de Leônidas. De fato, eu vou ter que jogar em Office jogo para upar essa lança aqui. Mas, por enquanto, vamos só nas missões principais. Quando você puder, me encontre no Phoenix, em Atenas. Ah, vamos lá, né? Quando você puder, meu amigo. Agora. Caralho, velho. Tá mil metros isso aqui. Pô, isso aí me foge, hein? Eu só acho. Assim. Poderia escalar isso aqui, mas vamos subir do jeito certo aqui, ó. Subindo as escadas. E, cara, esse jogo tá... Esse lugar tá muito bonito, velho. Os espartanos se aproximam dos nossos muros. Mas temos que nos unir agora pela glória de Atenas. Glória pra você. Amigos! Amigos! Por favor! Só porque espartanos se aproximam das muralhas, não é motivo para agir como eles. Boa colheita! Que pena que os espartanos queimaram o campo do cultivo. O Partenal é glorioso, Péricles. Mas a que custo? Quantas triremes poderiam ser construídas em vez dele? Nós não podemos nos dividir. Estamos divididos. E os espartanos estão vencendo. Raja, Péricles. Ou eu vou. Eu posso matar o Péricles, então, porque olha só o sinalzinho na cabeça dele. Mas eu não vou fazer isso, não. Enquanto ele não me dá motivo. Ele não é uma ameaça a Péricles, eu garanto. Ah, Heródoto. Tudo bem. Eles podem passar. É bom ver você de novo, Péricles. Digo o mesmo. Mas queria te reencontrar em uma situação melhor. E quem é este? Alexios. Bem-vindo, Alexios. E o que achou da sua primeira experiência em Atenas? Acho que fez um ótimo trabalho. É fácil esquecer o que alguém fez de bom quando os tempos ficam difíceis. Péricles, nós viemos para... Temos que escolher bem nossa hora e conversar com mais privacidade. Certo. Nós viemos até você com questões urgentes. Todos sempre vêm. Acho que prometi a Alexios um convite seu para o simpósio. Você pede que eu exclua todos os atenienses e chame alguém de fora? Você ouviu a multidão. Não precisam de mais razões para me adiar. Se ele trabalhar para você, talvez os olhos alheios o vejam como seu servo. Eu não sirvo a ninguém. Alexios, aqui é Atenas. Se você quer algo, às vezes você precisa cumprir um papel. E você está querendo o que exatamente? Estou atrás de uma mulher muito importante para mim. Heródoto disse que um simpósio pode ser útil para obter informações. E ele está correto. Consigo que entra. Mas não posso prometer que vai encontrar a informação que deseja. Só me diga o que fazer. Primeiro veja como está o meu colega, Metiópolis. Ele devia me encontrar hoje. E ele quase nunca falta um compromisso. Feito. Meu amigo Fides precisa ser levado para fora de Atenas o quanto antes. Mais alguma coisa? Sim. Tem uma votação de ostracismo em que sua influência seria benéfica. Ostracismo? Talvez você conheça melhor o termo exílio. Aqui em Atenas, votamos em uma de duas pessoas para decidir quem sai. É entre o sofista, Anaxágoras e mais outro homem. Um julgamento por impiedade. Meu contato próximo à Ágora pode dar detalhes. Eu espero que você seja discreto. Foi um bom começo. Ainda não é bem um convite. Mas a promessa de um é tão boa quanto. Mas ele ainda deve perguntar a Aspasia se tudo bem. Desde que aconteça. Agora ele quer... Eu tenho que fazer isso aqui. Vamos ver esse primeiro. Um encontro tóxico. Um encontro tóxico. Ah, caralho. Eu não posso entrar pela porta da frente. Eu não tenho algum problema aqui. Tu deu sorte de ficar aí, hein? Caramba, eu não tenho flecha, velho. Ah, caramba, viu? Cadê umas flechas comuns, vai? Só para matar os cobres e não acertar o cara ali sem querer. Vamos. Fico feliz em ajudar. Seria bom se mais gente fosse assim. Em especial agora. Pericles me enviou. Está preocupado com você. É a rotina sua ficar amarrado e cercado de cobras? Como você faz piada disso? Bandidos invadiram minha casa? Me arrastaram? Me amarraram e me cercaram dessas criaturas horrendas? Tem que dar um jeito. Nas cobras? Nos bandidos! Ai, caralho. Eu vou achá-los, mediocos. Fique tranquilo. As tensões estão elevadas agora. Nesse ritmo, nós vamos nos destruir dentro da cidade antes que os espartanos adentrem os muros. Tá. Vamos lá. Duvido que Pericles fale com orgulho dessa parte de Atenas. Que porra é essa, meu? Nem cobre em tudo quanto é lugar aqui. Pronto. Interagir aí. Interagir. Como aquelas que deveriam ter matado o Meteorcos. Picadas de compra. E alguém ocultou um corpo. Mas algo me diz que essa morte foi um acidente. Parece que os bandidos que atacaram o Meteorcos não foram os responsáveis pelo plano. Peraí. Ali na carta estava escrito. Era de atacar o amigo corrupto de Pericles. Que porra é essa? Tá ficando interessante. Que eram só peças no plano de outra pessoa. De quem? Por que diabos está xeretando a minha casa? Vocês atacaram o Meteorcos. Eu encontrei as cobras, a carta do seu amigo e um corpo. Tudo aqui. Pobre Otikas. A gente sabia dos riscos. Mudança não acontece sem derramar um pouco de sangue. Por que matar Meteorcos com cobras? A gente está preso na nossa cidade por culpa de Pericles. Pericles e seus amiguinhos. O vendedor de cobras falou que era hora de dar o recado. Hora de sofrerem. Não se faz justiça com as próprias mãos. Agora preciso ver o que faço com vocês. Cleon disse que é hora de a gente pegar a cidade de volta da elite. Hora de lutar. Faz o que quiser com a gente. Outros vão seguir os nossos passos. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pelo que eu estou entendendo, Cleon quer uma revolução. E o Pericles, ele... Ele quer manter as tradições. Ele quer unir o povo. E não dividir. Cleon me parece um filho da puta. Ai, me parece um bom filho da puta. Vamos ver. Como assim, gente do Pericles, não vai ter chance? Ô caralho. Como assim não vai ter chance? Não proteja um criminoso. Não me diga se não... Tá, não proteja um criminoso. É caralho. Hora de morrer. Segundo a minha frente, vai. Somos daqui. Porra, para de ficar seguindo político, caralho. Vamos lá. Chegou a hora de atacar o amigo corrupto de Pericles, Metiocos... Metiocos? Metiocos? Eu ouvi o nome do cara, nem prestei atenção. Ah, muito oprime os pobres. Leve essas cobras. Você sabe o que deve fazer. Metiocos sabe apenas o primeiro. Não, não. Metiocos será apenas o primeiro. Lembre-se das palavras de Cleon. Deixamos que elas nos inspirem a grandeza. Palavras nos guiam a grandeza. Cara... Pelo que eu estou entendendo aqui... Cleon... Ele é um... Ele é um... Ele é um cara que parece ser meio obcecado pelo poder, pela liderança, entendeu? Sei lá, talvez eu esteja enganado, mas... Ele parece ser muito de gente... Tem cobra aqui, cara. Desgraça. Caraca, acho que eu morro, velho. Preciso me cuidar. Tem umas cobrinhas aqui, ó. Caraca, não cobra aqui. Não vai ser... Fala sério. Uma equipe... Caraca, tem cobra em tudo quanto é lugar, velho. Que desgraça. Vai sentir a picada do meu veneno. Ah, vai tomar o seu porra, rapaz. Nossa. Nossa. O que foi isso aí? Acho que foi uma esquiva, né? Acho que foi um drible, né? Opa, o que foi isso? Acho que foi um contra-ataque, né? Sei lá, foi um parry? Não estou entendendo. Não, não. Calma aí, calma aí. Não precisa atirar flecha, não. Vamos se esconder aqui. Por que eu não posso fazer assassinato, velho? Não dá opção para eu... Dar um ataque surpresa. Olha, olha. Olha, o cara me viu, ó. Olha, ó. Quase que me mata. Para de mirar na cobra, caralho. Nossa, que isso, mano. Estou errando muito tiro. Não. Aqui não. Não. Nossa, que isso. Não pode me deter. Que isso, velho. Olha o tanto de merda da esse veneno. Agora ele vai atirar flecha. Por enquanto, sim. Caralho, velho. Pera aí. Pera aí, eu estou todo preso aqui nessa merda. Ai, sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Calma. Não dá para enfrentar o mano a mano ainda, não. Pera aí. Ah, olha o cara. Ô, louco. Cara, como assim? Vai morrer aqui. Sai, sai, sai. Sai daí, ô. Não. Calma. Botou veneno, né? Veneninho, né? Pô, o cara também ataca... Você que está atacando o cara. O cara do nada dá um golpe em você. A morte dele vai proteger os amigos de peregrinos. Adaga e envenenador. Cara, acho que eu vou começar a aprender a usar adaga, velho. Porque, porra, os caras que usam isso aí é mó apelão. Deixa eu ver. Pelo menos é isso, né? Dano de caçador, cara. Dano de veneno, né? Eu vou te encontrar. Pelo menos. Cala a boca. Mercado dos pobres. Pô, cara, toda vez que eu vou entrar na casa desse cara aqui eu tenho que entrar pelo telhado aqui? Que merda, hein? A última vez. O perigo passou por hora. Mas com esses monstros soltos por aí, ninguém está seguro. Quem te amarrou eram pescadores. Manipulados por um vendedor de cobras ligado a inimigos de Atenas. O que você fez com eles? Eu mostrei a eles como estavam errados e os deixei ir embora. Eles não vão mais incomodar você. Que bom que não derramou sangue. Mas como sabe que não vão voltar? Deixei bem claro que fazer qualquer estupidez me deixaria bravo. Bom, então deve ter sido um momento terrível para eles. Obrigado por sua ajuda, Místius. Eu vou contar o que fez para Péricles. Ah, tá. E agora? Vamos ver aqui. Missões. Fugindo de Atenas. Não, peraí. Não, é essa mesmo. Eu estava vendo porque eu quero fazer a missão que está mais próxima, entendeu? Segue o seu rumo. Pare. Não posso deixar que passe. Não atrapalhe. Isso é importante. Importante é ninguém entrar. Venha ver Fidias depois do julgamento, se a vida dele for poupada. Fidias e eu somos amigos de longa data. Eu estou indo embora de Atenas e não sei se poderei ver ele de novo. Não vai. E se quiser deixar Atenas sem se machucar, você sairá. Agora. Todo mundo tem um preço. Quantas drachmas isso vai me custar? Depende de quantas você tem. Aqui, pega. Isso está perfeito. Só não conte para ninguém que eu fiz isso, ou você morre. Engraçado. Eu ia dizer o mesmo para você. Beleza, né? Quintão aí. E aí? Ué, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Peraí, peraí. Peraí, gente. Eu entreguei 500 drachmas para o guarda. Eu achei que o Fidias estava em perigo, mas ele está esculpindo. É isso. Não, cara. Não, não. Ele me pediu para te tirar de Atenas. Então ele já sabe da trama. Fala do julgamento. Pelo que eu já vi, você não tem nenhuma chance. O povo me adora. Eu sou o Fidias. Mas tem uns outros. Olha. Malaca. Não é do julgamento que Pericles vai te salvar. São instruções para matar você. Quem escreveu isso? Eu não sei em quem confiar. Sou só um artista. Quero só criar coisas. Por favor, o que eu faço? Primeiro, você precisa se recompor. Você está sendo acusado. O povo está contra você. E agora descubra o que o culto quer te matar. Eu falei, precisa se recompor. Sim, claro. Você e Pericles parecem próximos. Pericles e eu começamos com nosso amor por Atenas. Nossas diferenças nos impulsionam à grandeza. Uma amizade verdadeira. Cleon disse que você desperdiça as dracmas do povo. Se fosse por ele, cortariam a sua cabeça. Cleon falou meu nome? Isso vai doer, Empéricles. Primeiro, impiedade. Agora, roubo. Depois do que fizemos pela cidade. Certo, nós temos que ir. Tem alguma ideia de onde eu posso te levar? Ao sul de Atenas, tem uma ilha chamada Sérifos. Meu amigo Teras mora lá. Quando descobri a trama contra mim, eu o deixei avisado. Se alguém pode nos ajudar, é ele. Ótimo. Se ele tiver pistas de quem são os cultistas, eu as quero. Sim, sim, como quiser. Guardas! Distraio eles enquanto você foge. Me encontre esta noite para navegar até Sérifos. Não dê as caras em lugar nenhum até me ver nas docas. Entendido. Você não pensou que eu te deixaria entrar e sair desse jeito, pensou? Agora, onde está você? Aí, você fez graça. É, você é um bostinho. Legal, o jogo me devolviu minhas 500 drachmas. Daí sim, hein? Funções. Ah, ainda estou fazendo isso daqui, ó. Que bom, você veio. Estava ficando preocupado. Eu disse que tiraria você de Atenas. Disse mesmo. O seu amigo é confiável? Teras e eu somos amigos desde muito tempo. Eu mandei uma carta dizendo onde nos encontrar. Perder tempo só vai nos causar mais problemas. Vamos para Sérifos enquanto podemos. Tudo pronto para navegar. Nossa, eu vou ter que levar o cara para o... Nossa senhora. Ah, cara, você está de brincadeira. Não. Berço dos mitos. Corre essa. Berço dos mitos. O cara está longe por bosta, velho. Como é que eu vou lá? É claro, né? Indo. Beleza. Mas, porra. Nossa senhora. Vamos trazer os itens para o progresso. Já saí de lugares. Já saí de lugares. Já saí de lugares. Vamos. Mandante, Deus, demadores, um tempo. Mandante, ausente. Liberados até recebermos novas ordens. Chegamos. Chegamos. É tão bom ver que está são e salvo, Fidias. Você também, Teras. Como pode ver, não vim aqui sozinho. Ah, sim. O gentil e atencioso herói que mencionou em sua carta. Pessoal, só um segundo. Antes de continuar o diálogo, eu vou parar a gravação para começar de novo. Porque o videogame já vai parar de gravar sozinho. Para quem não sabe, eu vou explicar de novo. O PlayStation 4 só grava 30 minutos. Tem uma opção lá de 60 minutos. Só que eu acho que 60 fica muito pesado para passar para o pendrive. Então é melhor. Eu não arrisco, não. Só um segundinho aí. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Só quis proteger Fidias. Fiz isso por mim mesmo. Fico feliz que pude tirá-lo de lá. E pelo seu heroísmo, achei informações sobre um tal de Brisson que queria antecipar a morte de Fidias. Quem sabe você possa aproveitar alguma coisa desta pista? Eu posso. Mande ao Péricles meus agradecimentos e meu adeus. E cuidado. Creio que muitos em Atenas estão em perigo. Subimos de nível. Nível 22. É, eu parei o vídeo. Só que... Nem precisava, né? Já chegava no... Já estava chegando no final mesmo. Bom, pessoal. Mas então é isso. É a cotista do Cosmo. Pelo jeito que as pistas que a gente descobriu aqui é pra revelar outro cultista, né? Então é o seguinte. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu vou ver se o que eu faço. Se eu... Se eu gravo indo matar o cultista. Ou não. Vamos ver. Se for interessante. Eu vou gravar. Se for interessante eu posso. Se não for eu deixo quieto. Eu vou continuar nas missões mesmo. Tá certo que os matados cultistas são das missões principais. Mas eu acho que é só pra dar armadura mesmo. Então... Não sei se vai fazer muita diferença. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui o vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal. Ativa o sino de notificações. Comenta alguma coisa aí embaixo. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima aí. Falou. Falou.